Música Estamos de volta com mais um Rádio Semana A rende que essa tia se xingou mais do que estamos Edilson, só vou lembrar o nosso telespectador Que nosso Facebook está aí bombando Você pode participar, pode ler as principais notícias Assistir no Youtube nossos programas Enfim, nossa programação está legal Hoje, logo após a Hora do Carraro Tem a entrevista, confira a entrevista Que o Edilson fez com o Pastor João Batista Com o Pastor Ari, que ficou muito legal Tem também o Semana Esporte Tem o Semana Agora Tem o Rádio Só na Caixa Tem o Semana no Campo Tem a Hora do Carraro, enfim Tem programação para todos os gostos Aqui na nossa Karatika Confira aqui na TV Semana A TV de A a Z A TV que as pessoas assistem Todo mundo vê, todo mundo vê Muito bem Sem o Rádio Sem o Rádio Eu vou ler, mas irmão Você também me arranca De A a Z a TV Que todo mundo vê Você está parecendo o time do Fluminense O Fluminense O Fluminense está uma brigaiada lá Que eu nunca vi Vamos voltar agora As nossas baterias de notícias Para a nossa Karatinga Para as nossas coisas que acontecem Em Karatinga e região Ontra noite Eu e você tivemos a oportunidade De fazer uma Relações Públicas Estivemos aí Em alguns lugares da cidade E especificamente Um local onde O Dr. Eli O médico Dr. Eli Estava presente E o nosso papo Ficou legal A gente conversou Sobre muitas coisas Inclusive de política nacional Com ele também E enquanto você foi lá Tomar aquele chopinho Eu tive um bate-papo Muito rapidamente com ele E ele me disse o seguinte Olha, Karatika Eu ainda Nós estamos O democrata Aquele presidente Da comissão provisória Não descarta A possibilidade De vir A ter candidato A prefeito de Karatika Inclusive A minha O meu nome Eu estou descartando Inicialmente Em função dos meus negócios Mas eu também Como membro do partido Eu não posso também Descartar 100% A minha participação Como candidato Na eleição de 2016 Não Então fica aí O doutor ali Pode Não está falando que vai Não, viu pessoal? Pode Pode Ser um dos candidatos A prefeito de Karatika Em 2016 Existe a possibilidade Porque segundo ele O Israel Varela Que é hoje Um dos deputados Mais votados de Karatika Insiste que ele dispute Para alavancar O partido de Karatika E região Karatika é vitrine Para as cidades Em torno da nossa cidade Então Vamos ver o que vai acontecer E as coisas vão caminhar ainda Tem muita coisa ainda Agora Até abril E eu fiquei sabendo também Que o Odiel de Souza Que está em plena campanha Para prefeito Fazendo uma pré-campanha Conversando com liderança Com população Ele Deve sair mesmo Da secretaria No final do mês Parece que ele tem Uma conversa Com o deputado Mauro Lopes Onde ele colocou O deputado As pretensões dele De ser candidato E em função disso Ele vai deixar a secretaria Porque ele tem que estar Próximo daquelas bases Para fazer o trabalho dele Parece que o deputado Estará em Karatika No próximo sábado Para uma reunião Com o diretor Do PMDB Para avaliar As possibilidades Do partido Ter candidato próprio Nas eleições de 2016 A gente está vendo Alguns movimentos Mas estou esbarrando Em algumas coisas Por exemplo O Hernani depende Desse julgamento Dia 29 O ex-prefeito João Bosco Está inelegível O prefeito Márcio Antônio Enfrenta Um momento difícil Na área econômica Da prefeitura E difícil Politicamente falando Em função de denúncia Em função de briga Então também Está desgastando Dizem que O Márcio Antônio Mesmo que ele Não for candidato Ele vai apoiar alguém E esse candidato Dizem que Até o Zemo Gampo Se ele não puder Ser candidato Será o Zemo Gampo Não sei até que ponto Porque eles não falam Então a gente Fica sabendo Essas coisas Mais por Questão de Embatiz hoje E depende Uma coisa também Aí no caso Vai depender A eleição Do Mugango Vai depender Talvez De como ficará O partido dele Que é o PDT Ou de mudança Desse partido A janela Vai abrir Segundo Nós fomos Sancionar Vai abrir Em março Vai fechar Em abril Para aqueles Que querem mudar De partido Para ser candidato E já aqueles Que não são filiados Ou são filiados A outros partidos Querem trocar de partido E não tem cargo Dia 2 de abril É o último prazo De 2016 Antes de eu entrar Na reunião Da câmara Eu vou Saiu hoje Em todos os jornais Foi criado O Brasil tem 32 partidos Políticos Devidamente registrados Para disputar a eleição Então agora Nós temos 33 Foi regulamentado Pelo TSE O Partido Novo O Partido Novo Ele foi fundado Em 2011 Por um grupo De médicos Advogados E profissionais liberais Nasceu no Rio de Janeiro É um partido Que tem Que tem Entre as suas metas Que tem Entre as suas pretensões É o que eu notei aqui Defende O Estado Menos influente Na vida da população O Estado Ou seja O dólar flutuando Não sei o que Fazendo o que Aquela negócio de economia É estatização É privatização É não estatização Enfim Defende um Estado Diferente do que A gente assiste no Brasil Apesar de que no Brasil A gente assiste de tudo A verdade é uma coisa Vou expor aqui Minha opinião Se a Petrobras Tivesse sido privatizada Ela era Uma das maiores empresas Do mundo Até hoje Era o dobro do emprego O emprego Estaria de lucro Muito mais Só não daria Rerando propina A exemplo A exemplo Das situações Que aconteceram Com várias empresas Que foram privatizadas Inclusive A CSN As Telefônicas Os Minas A CESITA E outras empresas Eles trabalham De acordo com o mercado Os Minas Estão em dificuldade Mas a questão Mais é a questão Do preço Minério Comodos Que caiu Que a China Deixou de comprar Muita coisa Mas é Aquilo o negócio Voltando Para a nossa querida Caratinga Ontem se esperava Que a reunião Da Câmara De pedir Que a nossa equipe Fosse lá Ontem Todo mundo esperava Depois que o Diego Postou um vídeo Na internet Dizendo que ia Pedir a cassação Do prefeito Marco Antônio E nós tivemos Acesso A esse pedido A fundamentação Desse pedido O crime De responsabilidade Improbidade Administrativa Porque deixou De repassar O dinheiro Para a Câmara Um milhão E trezentos mil reais Que ele estava devendo De repasse A Câmara Municipal De Caratinga Que eu acho Na minha opinião Uma furada Como argumento Sem Sem mínimo Sem apoio Não ia dar em nada Como não vai dar em nada Continuo falando Que não vai dar em nada Mas esperava Que um dia Convocou a população Para ir para a Câmara E a Câmara Não sei o que Daqui e dali Então esperava Que ia ser Uma reunião Quentíssima Rebate daqui Bate dali E o bicho Pegando fogo O povo todo na Câmara Mas o que aconteceu? Tinha lá Uma explicação Do assessor Da área contábil Da prefeitura O Sandrinho Que foi até pouco tempo Atrás O secretário De fazenda Onde ele estava fazendo Uma explanação Sobre a situação Da prefeitura A situação Da arrecadação Do município Da queda Do economista E o que é que tinha lá? Em vez de ter O grande povão Estava lá Funcionários Da prefeitura Os funcionários secretários Funcionários da prefeitura Assessor Carro de confiança Então estava lá lotado O pessoal virou Virou mais ou menos Uma coisa De bate-palma Aliás Não precisava nem na Câmara Podia fazer isso internamente Mas aí Nós ficamos Frustrados Porque a gente achava Não que a gente Estava torcendo Para aquilo Virar um Inferno Aquilo virar Uma casa de porrada Não Não quer coisa Nenhuma casa de debate Que o debate Fosse realmente Em cima Da proposição Do Diego Para nossa surpresa Aliás O Sérgio Tem gente Colocar já As entrevistas Que foram feitas Na Câmara Ontem Para depois Poder comentar Isso Continuar comentando Nesse bloco Para o outro Se tiver Não faz Só vou te colocar Para mim Se tiver jeito E aí